Olá, eu sou o Kiel. E eu sou o Mauro. E agora vocês vão assistir, esse é meu canal antigo. Dá vergonha e eu o odeio. Armaria, Drowmask. Por quê? Que isso? Brabo demais, não precisa ter ódio no coração. Odear, sim. Não precisa ter ódio no coração. E este é um... React do React. Mais um. Vocês vão aparecer em vídeo, possivelmente, agora. Porque é o seguinte... Live na Twitch pro TV Barra Gal, React, Drowmask, faz live. Tem quatro canais diferentes. De vlog, de gameplay. E teve um canal que foi o que eu mais me dediquei. Foi na época que o Zangado tava bombando e ele gravava com câmera de celular. Eu tinha muita raiva dele que ele não contava a história do jogos. Que ele fazia vídeo. E tinha pessoa que, naquela época, ingleses eram um pouco mais desconhecidos. O pessoal não sabia inglês, então as pessoas não sabiam da história. Naquela época, eu tinha lembro de português, brasileiro, um jogo. Não existe. Daí era coisa... Uou! Então, aí eu tive uma ideia de criar um canal em que eu contava a história dos jogos. Genial, incrível. O problema é... Eu era desempregado, eu era um vagabundo, eu era adolescente. Então, o que eu fazia? Eu pegava o meu MP4, vagabundo. Eu ia no banheiro, eu gravava o áudio e editava no Movie Maker. O canal era uma bosta. Aí, eu deletei ele da existência. Aí eu pensei, então eu vou fazer um react desse tipo de vídeo. Aí vocês fazem react junto comigo, eu boto no canal. O que vocês acham? Eu acho que não é uma boa ideia. Edita no PowerPoint? Edita no PowerPoint? É isso aí? Bravo demais. Vocês estão prontos, chat? Vocês estão prontos, chat? Vamos lá. Ó! Ó, já tá melhor do que o meu canal. Ando. Olá, seres. Eu sou o contador. E hoje eu vou contar a história de Assassin's Creed. Pergunta. Minha voz mudou? Dessa época pra cá? Como eu falei, é a época dos angados, essa desgraça. Muito não, não. E tem um monte de gente que fala assim, e outras pessoas falam não. Então, tipo... A história começa com o Desmond Miles, um barman que mora sozinho. A qualidade tá melhor. Mano, eu fiquei tão orgulhoso dessa parte, porque tipo, o que todo mundo sabia do passado do Desmond é só o que o jogo falava. E eu fui atrás. Eu fui de P. Web pra pegar essa comic oficial do Assassin's Creed. Então, eu fiquei... Meu vídeo é muito diferencial, velho. Olha só como eu me dediquei, eu pedi uma coisa oficial assim. Fiquei muito orgulhoso disso. Conversa vai, conversa vem. E acaba gerando um clima entre os dois. Então, a moça pergunta se Desmond quer dar uma volta no parque com ela. Oi, é. Oi, é. Desmond quer, tem aqueles memes desenhados, sabe? Tulo rabiscado, que tem o Oi, é, tipo... Desmond bebe e, misteriosamente, acaba desmaiando. Oh, oh, isso não é bom. Nossa! Ao seu redor estão Vidic e Lucy, dois cientistas da Abstergo. Uma coisa que o Zangado não fazia, que me deixava muito puto quando ele fazia as análises dele. Quando ele falava de um personagem, ele não botava os personagens na tela. Tipo, hoje em dia, obviamente, ele deve fazer, mas naquela época, não. Então, isso é outra coisa que eu fiquei. Velho, ele não conta a história, ele não bota o rosto dos personagens quando ele fala deles. E você, velho, é que é o Zangado, velho. E olha como deu certo o meu canal. Mano, é muito tempo que eu tô lendo o roteiro, sabe? Hoje em dia, meus vídeos, eles não têm um roteiro propriamente dito. No máximo que eles têm um ou outro, eu anoto assuntos. Eu vou comentar só pra lembrar enquanto eu tô falando, mas geralmente tudo é improvisado. Eu estou lendo um texto. Oh, yeah. Tipo... Ok. Lembre-se, eu tava gravando isso no banheiro escondido. O problema é, os cientistas querem gravar uma certa memória, mas ela é tão traumática para o antepassado de Desmond que sua mente luta e se recusa a lembrar. A história da Squid é muito chata, velho. Essa visão se chama Igovision, ou como foi traduzida no Brasil, visão Aquilina. Nossa! Não, eu sou fácil. Ele conta que falta um último líder templário e que Altair não irá acreditar caso ele conte. Ele diz que o último líder templário é o seu mestre, Almualim. Tem tudo! Almualim explica que não há como conseguir a paz se não houver a guerra e o controle de seus subordinados. Obviamente, Altair se recusa a acreditar nesse modo de pensar e luta contra Almualim. Eu não sei se eu não expliquei direito, mas essa visão é tão bosta, tipo, não fez sentido nenhum, velho. Eu não sei se eu que expliquei mal na época ou se o último líder não é bosta mesmo. Ele se sentiu ontem e disse que Desmond ainda pode ser útil a eles, então é para deixá-lo vivo. E ela tem razão, porque o Altair tem mais memória dele. Pode mostrar se ele conheceu mais alguma peça de Eden, pode ser... Hoje ele escondeu a peça de... a maçã, tipo, tem que matar ele, agora é idiotice. Então, mas vai ter um plot twist. Então, Desmond começa a sentir uma tontura e, de repente, ele ativa a Eagle Vision. Chegando ao seu quarto, ele descobre que todas as paredes estão pintadas em sangue com códigos, línguas e outros símbolos religiosos. Ele descobre que quem fez esses símbolos foi a Cumbaya 36. E é nesse momento que o jogo acaba. Comigo! Eu não melhorei nos desenhos de uns anos pra cá, né? É uma melhorada, eu tenho, eu tenho uma melhorada. E caso eu tenha pronunciado algum nome errado, me desculpe. Me desculpa não, Thales! Mano, eu tô mandando... Esse vídeo do Uncharted mostra pra uma coisa interessante que tinha no YouTube. Eu vou explicar quando eu fazer o negócio do vídeo. É isso, bora lá. A história começa em um navio onde Nathan Drake, o caçador de tesouros, e Helena Fisher, a repórter, estão abrindo o caixão de Sir Francis Drake. Logo em seguida, eles são atacados pelos piratas de Edson. É uma melhorada, né? Depois de fugir, Drake e Sully analisam o diário e descobrimos que Sir Francis Drake estava atrás do Eldorado. Não, não o filme. Isso, a Cidade de Ouro. Comédia! Humor! Comédia! Alguns minutos de camada depois, acaba levando Sully e Drake até um navio encalhado, em cima de uma cachoeira. Como diabos ele chegou ali? Verdade, como é que esse navio foi parar aqui em cima... Tipo, aqui é uma outra cachoeira. Bem na ponta aqui é uma outra cachoeira. Então é uma cachoeira aqui, uma outra cachoeira aqui. Quando esse navio foi parar aí, velho? Porque se ele tá andando, tipo, assim, ele cai, bum, bum, e vai cair, cair. Como é que foi parar aí, velho? Isso não faz sentido. Drake entrega o mapa para Gabriel, que acaba matando Sully, e Drake foge. F-shot. Sully's dead. Se separa de Helena, ele encontra uma antiga cidade de uma civilização já infestada pelos piratas de Ed. Pera aí, o que ele disse? Sialano! Chepatan! Boca Pinto! Que? Nossa, Rilitros. Rilitros. Eu falava LOL, eu falava LOL. Nossa, LOL, velho, LOL. A gata derrubou minha TV. Acho que ela quebrou. Não, acho que tá funcionando. Tô com medo. Então, eu ia fazer uma piada, de que como essa piada foi uma bosta de Rilitros, porque eu falei que não roubou, e eu trouxe o meu fazedor de arroz. Aí minha gata foi atrás de mim, derrubou minha TV. E eu não sei se ela tá quebrada, eu tenho que testar depois. Obrigado, gata, por quebrar a p*** da minha TV, quase quebrar a minha TV. Meu nome, ela tá marcada. Dá pra tirar a minha TV? O único relacionamento abusivo aceitável. Eu tô p***, eu tô triste. É o nosso relacionamento com gatinhos. Pera aí, o que ele disse? Rilitros. Rilitros. Isso não funciona, porque tem um caso que é muito bad. Um pessoal que tinha um canal no YouTube, e eles tentaram fazer um desafio de pegar uma bíblia. O cara botou no peito dele, e a esposa dele deu um tiro na bíblia. Trágico, mas... Isso prova que isso não daria certo. Esse livrinho pequenininho não aguentaria um tiro de uma bala. Ed Roger aparece, e eles foram atacados por zumbis macumbeiros maníacos. Que coisa, não? Eu não tô me sentindo bem, isso me dói. Não tô brincando, eu tô muito desconfortável. Isso me dói. Me dói muito. Eu tô com vontade de dar um soco na tela do PC, tá nesse nível, velho. Então, pessoal, esse já é o terceiro vídeo. Se vocês querem apoiar a ideia, dá pelo menos um joinha ou comente no vídeo. Bem, então, valeu e falou. Então, agora vai ficar uns um minuto e meio, dois minutos com essa tela. Por quê? Antigamente no YouTube, thumbnail, você não clicava lá e lançava thumbnail como se fosse... Pô, você é thumbnail. O YouTube, ele pegava aleatoriamente uma parte do começo, do meio e do fim do vídeo pra ser só thumbnail. E pronto, se você não gostar. Então, o que o pessoal fazia? Os últimos dois minutos de vídeo, ele botava a gente, botava a thumbnail que a gente queria que aparecesse no vídeo. Pra o YouTube falar. Ah, aqui tá as imagens do começo, meio e fim. Qual é que você quer? Aí o fim é essa imagem. Aí é por isso que, no final dos vídeos, a imagem fica assim. É tipo, uma gambiarra que o Tales do passado teve uma ideia e realmente é boa. Parabéns, Tales. Parabéns nada. Sua comédia é uma bosta. Arroz. Dá um chat. Esse é o segundo vídeo. Relistros, relistros. Batman Arkham Asylum. Os policiais levam Coringa até uma área em que Batman não pode mais escoltá-lo. Coringa derruba o policial, mata o médico e for. Mais à frente, Batman encontra Coringa em cima de uma jaula e a abre, libertando um mutante todo bombado. Meio. Tales. Não é todo bombado. É meio bombado. Direito ele é malo, esquerdo é bombado. Ele é meio bombado. E você pegou o vídeo do Mahalo de novo. Não e processa, Mahalo. Filiz não processa nada. Então ele desculpa, enfrenta Killer Croc e pega os ingredientes para o antigo. Eu lembro que pra... Eu falei bem na hora, porque eu lembro que na época que eu tava gravando isso, tava difícil achar gameplay do Batman. Tipo, não é hoje em dia que você escreve gameplay e tal, o jogo e tem o gameplay completo pra você ver. Era difícil achar gameplay completo de jogos. Top idiomas e... Nesse caso, eu tive que... Eu não lembro se essa tela eu gravei com a câmera ou se eu peguei de um vídeo que o cara gravou com a câmera, mas chegou nesse nível de dificuldade pra fazer esse vídeo. E vai para uma bate-caverna escondida dentro do asilo. Como o Batman tem uma bate-caverna no asilo, porque ele é o Batman. Tem piadas que eu faço que são boas. Mas o timing é muito ruim, velho. É muito ruim. Ela foi boa, ela foi inteligente. Desculpa. Coringa dá um tiro em si mesmo também e se transforma... N... Nisso. Olha esse cara. Pronto para a próxima round? Sempre. O que? O que? O que? Então vemos uma caixa do Titã no mar e a mão de Bane a agarrando. Nossa, eu tive raiva. Eu tive raiva quando eu lancei esse vídeo, porque tinha um monte de comentário. É da mão, é a mão do Bane, a mão do Blackheart. Arroz! Agradei a sua paciência e até o próximo vídeo. Ele não usou o truque da thumbnail no final. Eu estou decepcionada com o Thales do passado, velho. Olha o passarinho voando. Eu não quero você, Gato. Você não mudou a minha TV. Sai para lá. Mas era o segundo vídeo. A TV dele era o terceiro. Eu acho que é isso. Eu estou me sentindo muito mal. Valeu, Thales do passado. Deixa eu ver. É ruim, meu vídeo-se. Saber que você vai se sentir mal, a gente faz questão de... De assistir. Assistir aqui e... E dar a nossa opinião que todos nós temos um passado obscuro no YouTube. Todo mundo teve um começo. Eu tenho um passado obscuro no YouTube, que é o canal de gameplays. É obscuro, tá lá. Bem escuro. Bem escuro. Deixa lá, deixa quieto. Ninguém conhece. Igual você. Né? Fica de boa. Massa demais. Thales faz live também na Twitch, galera. Twitch.tv.reactionadvicelive. Então, fala lá. Desse jeito. E até a próxima. Tchau.